Fala galera! Hoje eu vou passar pra vocês o solo da música Piscina Fazer o solo num tempo normal, depois façam lentamente com a tablatura Tom original, Ré maior Sol S, esse aqui ó Lentamente, começa aqui ó De novo ó Um pouquinho mais rápido ó Próxima parte De novo ó Um pouquinho mais rápido Próxima parte De novo ó Um pouquinho mais rápido Próxima parte De novo ó Agora é 5 e 6 ó Três vezes Novo Final Próxima parte Próxima parte Próxima parte